Simplifica. 16x mais 14 menos a expressão 3x² mais x menos 9. Quando subtraímos uma expressão, isto é o mesmo que 16x mais 14 mais o simétrico dessa expressão. Ou melhor, adicionamos menos 1 vezes 3x² mais x menos 9. É o mesmo que dizer que distribuímos o sinal de menos por todos estes termos. É isso que vamos fazer aqui. Vamos somar o negativo de tudo isto, o seu simétrico. A primeira parte fica igual. 16x mais 14. Mas agora vou distribuir o sinal de menos. Menos 1 vezes 3x² é menos 3x². Menos 1 vezes x é menos x. Multiplicamos 1x por menos 1. E menos 1 vezes menos 9. Lembrem-se, há que considerar este sinal de menos, porque faz parte do termo. Menos 1 vezes menos 9 dá mais 9. Menos vezes menos dá mais. Fica mais 9. Agora, só temos de combinar termos semelhantes. Qual é o termo de grau mais elevado? Podemos fazê-lo por esta ordem. Só temos um termo de x², termo do segundo grau, só temos 1. Vou escrevê-lo aqui, menos 3x². E termos do primeiro grau? Termos com x, ou x elevado a 1, temos 16x. E a isso vamos subtrair x, ou 1x. 16x menos 1x é 15x. Se tivermos 16 e subtrairmos 1, ficamos com 15. Por fim, temos 14. Podemos considerar 14 vezes x elevado a 0, ou simplesmente 14, mais 9. São ambos termos constantes. São ambos multiplicados por x elevado a 0. 14 mais 9 dá 23. 23. E já está. Menos 3x² mais 15x mais 23. Menos 3x² mais 15x 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 mais 15x